Vamos ouvir a Palavra do Senhor no dia de hoje, Amém João capítulo 3 verso 16 que está escrito assim a Palavra de Deus porque Deus amou o mundo, Amém de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, Amém Deus amou o mundo Deus amou as nações, Deus amou a todas as pessoas homens, mulheres, crianças, Deus amou a sua criação de uma tal maneira muito profunda uma maneira que chegou a entregar o Seu Filho Jesus Cristo o Seu único Filho Unigênito para sofrer a morte de cruz Amém você entregaria o Seu Filho para salvar outra pessoa Amém Deus entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar Amém Jesus morreu Amém no meu lugar, no Seu lugar era para você ter tido morrido ali na cruz mas o Senhor tomou o nosso lugar e morreu por mim e por você Amém ali Jesus da cruz foi estraçalhado foi achicoteado lançaram a lança no Seu pulmão ele foi cuspido ele foi estraçalhado ali na cruz do Calvário Amém Jesus foi torturado no teu lugar e no meu lugar era para nós estarmos ali mas Deus amou o mundo Deus amou você Deus amou eu nos amou de uma tal maneira que entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar Amém essa é a mensagem para que todo aquele que nele crê não pereça como eu já disse Jesus é o nome mais conhecido sobre a terra nós temos antes de Cristo e depois de Cristo antes de Jesus e depois de Jesus há mais de dois mil anos atrás Amém Jesus Amém foi crucificado ali na cruz por causa dos teus pecados por causa dos meus pecados Jesus tomou o nosso lugar Amém você pode me perguntar o que seria o pecado Amém nós podemos olhar para os mandamentos de Deus na terra existe duas leis a lei de Deus e a lei do homem a lei do homem e a lei de Deus se você transgride a lei do homem você sobe punições pelo juiz que te dá a sentença e da mesma forma funciona na lei de Deus se você transgride a lei de Deus o juiz que é Deus ele é justo e também traz a sentença para cada um de nós então eis a questão você se considera Amém uma pessoa boa de coração você se considera uma pessoa boa vamos olhar para a lei de Deus vamos ver se você vai acordar comigo Amém Deus os seus santos mandamentos diz assim orará somente ao único Deus honrará o teu pai e a tua mãe não comissará a mulher do próximo não fundarás não roubarás não tomarás o nome do Senhor em quando não adulterarás Amém nós nascemos nascidos de pecado Amém desde a hora que nós saímos do ventre da mãe nós já nascemos em pecado nós pecamos em pensamentos nós pensamos milhares de pensamentos por dia se você tiver um pensamento com alegria um bom dia somado no ano antes que vai dar então você já está pecando no pensamento se você conquista a mulher do próximo o homem você já está pecando e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte Deus é amor mas Deus também é justiça se você tem buscado outros deuses a quem não for o Senhor também já está pecando se você odeia o teu irmão você já estará pecando amém então isso é o pecado é para isso que Jesus veio para salvar nos salvar do pecado nos salvar da copiça dos adultérios das maldades dos maus pensamentos então por isso que Deus abandonou o Seu Filho Jesus Cristo ali na cruz para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados por causa do teu pecado do meu pecado porque nós pecamos tantos que até mesmo se esquecemos de tantos pecados mas Deus Deus amou o mundo Deus amou o branco o amarelo Deus ama o homossexual Deus ama a prostituta Deus ama o adúltero Deus ama quem tira a vida do próximo Deus ama aquelas mulheres que fazem aborto Deus ama Deus ama pode ser a pior espécie sobre a terra que exista o serial killer mas Deus tem tremendo amor por ele Deus ama todos de uma só maneira Deus ama a prostituta Deus ama o feiticeiro Deus ama quem faz a maldade Deus ama todos da mesma maneira de uma maneira tão grande que enviou seu filho Jesus para morrer em meu e seu lugar mas eis a questão quem crer nele quem crer em Jesus não vai perecer o pecado mas vai obter o perdão a aniquilação absoluta de todos e qualquer tipo de pecado quem crer em Jesus quem aceitar o sacrifício dele ali na cruz e se decidir que o sacrifício de Jesus não foi em vão então então esses receberão o perdão pelos pecados todo aquele que aceitar Jesus e deixar de lado o pecado vai receber o perdão o próprio Senhor Jesus falou eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai ninguém vai a Deus a não ser através do Senhor Jesus porque porque o Senhor Jesus perdoa os pecados porque ele morreu na cruz por mim e por você no teu lugar Jesus vai morrer não é a mãe de Jesus que perdoa o pecado não são os irmãos de Jesus que perdoa o pecado não são os discípulos de Jesus que perdoa o pecado mas é somente através do Senhor Jesus porque veja a palavra aquele que crê não vai perecer mas vai ter a vida eterna aquele que crê em Jesus vai receber perdão dos pecados mas é necessário crer no sacrifício do Senhor não foi em vão Deus o abandonou ali na cruz Deus o Pai o deixou ali e socorreu chicoteado estraçalhado por causa do teu pecado e por causa do meu pecado amém mas hoje tem boas novas hoje tem a mensagem do Senhor para nossos corações o dia mais importante não foi o dia que passou ontem não é o dia que vai vir amanhã mas é o dia de hoje hoje se chama presente porque é presente de Deus na tua vida na minha vida hoje Deus quer perdoar os teus pecados mas você tem que olhar para Jesus hoje Deus quer te abençoar mas você tem que ser através da benção de Jesus nenhum outro pode te abençoar porque nenhum outro morreu na cruz por mim e por você não foi nenhum santo que morreu na cruz foi Jesus foi ele que morreu por você e por mim amém o salário do pecado é a morte mas o bom traduído de Deus é a vida eterna amém nós só teremos amém o perdão e a salvação através do Senhor Jesus amém 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 agora Deus amém essa é a mensagem de hoje amém aqui na praça amém nesse projeto que se chama primavera com Jesus 2019 amém aleluia Deus ama todos Deus ama o homem a mulher as crianças tanto que é que o Senhor disse vinde a mim todos que está cansado e cramido e eu vos aliviarei se você vir para Jesus os alívio da alma será imediato os pecados serão perdoados amém então virá consequência cura a libertação as portas abertas mas primeiramente você deve dar o primeiro passo e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz amém aleluia glória você deve aceitar amém o Senhor Jesus na tua vida amém aleluia eu entrego essas palavras em nome do Senhor vamos estar fazendo uma oração e já nos despedindo aqui amém estaremos no próximo sábado aqui amém aleluia glória Jesus e você na internet que está ouvindo amém procure uma igreja mais próxima encontre esse Jesus maravilhoso que é o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje será eternamente amém aleluia glória Jesus oh glória Jesus